Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo de Roblox no canal. E galera, 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 estamos aqui hoje num mapa que é pra escapar da sorveteria. E, cara, o final já tá aqui do lado, ó. É só pular aqui. Não, mentira, não dá pra pular. A gente vai ter que percorrer tudo pra chegar no final, que é aqui desse lado, ó, porque isso aqui é o final, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro pra escapar da sorveteria, se inscrever no canal, ativar o like, ativar o sino, deixar o like e me seguir no Instagram antes da gente entrar na sorveteria. Agora a gente vai entrar na sorveteria aqui, ó. Sorvetinho de morango, delicioso, né? Aliás, faz... Eita! Opa! Fechou a sorveteria, meu amigo. A gente ficou preso aqui depois do horário de expediente, hein? Depois do horário de expediente. Agora a gente vai ter que sair pelos fundos, né? E, cara, faz um tempinho que eu não tomo sorvete, hein, galera? Eu tô precisando comprar um sorvete pra eu tomar. Tá dando até vontade aqui. Vamos apertar aqui, porque eu já tô vendo que é um botão. Beleza? Abriu. Checkpoint. E agora tem sorvete derretido aqui, ó. Paldes de sorvetes derretidos aqui. O funcionário que fez isso aqui provavelmente será demitido, né? Porque, né, ele não pode desperdiçar sorvete. Sorvete é muito bom. Agora estamos pulando pelas bolas de sorvetes aqui. Muito bom. Deixa eu passar pro lado de cá. E continuamos a nossa jornada por aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. E não! Não era essa madeira, não, ó. Só que isso me leva a pensar quem foi que colocou essa armadilha aqui, já que é a saída dos fundos da sorveteria. Será que é para os funcionários não fazerem nada de errado? Pronto, passei, menino. Agora vocês já sabem onde é, tá? Me arrisquei minha vida por você. Beleza. Checkpoint. Vamos aqui pulando por cima das caixas do sorvete derretido. Sem problema nenhum. Aliás, essas portas aqui fechadas não dá pra entrar mesmo, né? É porque tem mapas, às vezes, que tem coisas escondidas. Por isso que eu tô falando. Mais sorvete derretido. Tem muito sorvete derretido por aí. Eu acho que, na verdade, o que quebrou aqui nessa sorveteria foi o sistema de refrigeração, né? Não tá refrigerando aqui o sorvete. Checkpoint. Agora estamos aqui num mar de sorvete derretido, né? Picolé e tudo mais. Pula aqui o... O xadrez. Ih, o que que aconteceu aqui, meu amigo? Eu acho que subiu uma cauda de morango ali que... Me evaporou ali. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Eu fui cortado no meio pela cauda de morango. Mais sorvete derretido, minha gente. E vamos pulando. Cabo de energia, ó. Eu tô achando que é realmente o refrigerador. Isso aqui tá parecendo cabos de energia. Agora tem aqui o ar-condicionado. Olha lá, o ar-condicionado tá falhando. Olha lá, ó. Liga e... Desliga, né? Tá falhando, amigão. Tá falhando. Desse jeito o sorvete vai derreter mesmo, né? Então estamos aqui, na verdade, para consertar esse problema aqui. Pronto, foi. Pulou o sorvete derretido. E o sor... Eita, nós estamos sendo engolidos pelo sorveteiro. Não, sorveteiro. Não. Ih, eu voltei. Eu consegui voltar. Eu achei que era automático, gente. Foi mal. Eu achei que era automático, meus amigos. Por isso que eu apertei para voltar. Essa foi engraçada. Olha lá, ó. Ele me puxou e para mim era automático. Aí eu comecei a voltar e ele caiu. Beleza. Estamos agora dentro do sorveteiro, né? Muito bem. A alimentação dele super saudável com sorvetes, né? Afinal, se ele vende sorvetes, o mínimo que ele pode fazer para divulgar o seu produto nesse momento é mostrar que ele come sorvetes. Mas ele come também cookies. Come ali de vez em quando uma saladinha, mas ele come mais cookies, né? Também um hambúrguer. E de vez em quando ele toma um suco de limão com abacate aqui bem reforçado, né? Agora que tem uns lasers dentro do sorveteiro. Caso alguém tente roubá-lo por dentro. Sei lá se isso é possível. Tem que pular. E aqui pela altura eu passo pelo lado. Beleza. E glóbulos sanguíneos aqui, ó. A gente vai ter que pular por dentro dos glóbulos sanguíneos aqui. Eu não estudei muita ciência na escola, né? Então não sei de muita coisa, não. Na verdade, na escola eu só era bom em matemática em contas, né? Eu só era bom em contas lá. É a única coisa. E eu já esqueci tudo. E agora... Eita! Agora aqui a gente vai para um lugar não muito agradável, gente. Acho que você já entendeu em que lugar que a gente está, né? Não é um lugar lá muito agradável, não. Sabe? Tem que tomar bastante cuidado, ó. É um lugar não muito legal. Prefiro não me manifestarem onde estamos, certo? Mas acho que você já entendeu. Mais um check... Ó, está tudo nos levando a crer que estamos de fato indo atrás da solução do problema de refrigeração aqui dos sorvetes, ó. Subulações, né? Pode ser que você... Ó, ó lá, ó lá. Ó lá, ó. Provavelmente o problema é no ar-condicionado, no refrigerador aqui dos sorvetes. Por isso está derretendo tudo, né? Sorvete de limão aqui, que já estragou. Então se você pisar nele, vai dar ruim. Não pise no sorvete estragado. Certo? Está criando até mato aqui, ó. Já está tendo mofo dentro do refrigerador, já. Ok. Ih, já... Eita, já acabou. Já vencemos, já. Caraca, mais um mapa super, mega, ultra curto, cara. Porque já acabou, minha gente. Aliás, tem esse aqui, arco-íris, né? Esse negocinho para pegar aqui no final, para a gente ficar passeando pelo mapa, né? Olha só. Tem ali arco-íris aqui. Vem em cima da casa. Cara... O mapa estava legalzinho. Só que o problema é que foi bem curtinho, né? Deu cinco minutos de vídeo. Cinco minutos de vídeo, cara. Vamos jogar aqui, ó. Ih, não dá para se jogar, não, gente. Nossa, meu personagem se espatifou ali em mil pedaços, ó. O legal desse negocinho aqui, ó, de sair flutuando, é que ele vai virando várias cores, ó. Arco-íris mesmo, ó. Bem bacana. E vai pulando, ó. Vai virando mais arco-íris. Ih, ele vai se desfazendo, ó. Olha só que interessante. Ele vai se desfazendo. Olha lá, ó. Interessante, meus amigos. Interessante, interessante. Galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.